Oi meus amores, tudo bem? Iniciando o vlog que eu vou fazer do Natal Eu e a Andressa vamos fazer vlogs separados novamente Porque ela vai passar o Natal com a família dela Eu vou passar com a minha família Hoje já é domingo Véspera de Natal Agora deve ser umas 9 e meia Por aí eu tô acordada desde as 8 Tô indo agora comprar uma roupa, né Porque até agora eu não comprei nada pra mim, gente Tá muito cima da hora, eu deixo todas as coisas pra última hora E também porque essa semana foi meio corrida Que eu tive que ficar na loja, né Eu não consegui fazer nada, 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 nada Calça, até agora eu só comprei uma calça e uma melissa E na Lapa eu comprei a roupa pra mim Aí eu vou voltar, vou tomar banho Fazer limpeza de pele Que eu vou mostrar pra vocês também, tá Parece hoje toda cagada, mas aí de noite vocês vão ver que eu vou estar bonitinha Depois eu vou na manicure Tô levando vocês comigo Aí eu não sei até quando eu vou gravar esse vlog Mas eu vou mostrando tudo pra vocês Hoje, amanhã e tudo mais Agora eu tô esperando a minha amiga pra gente poder ir lá Até mais tarde E eu tô cagada, gente Meu cabelo tá com o rabo de cavalo Vocês vão me ver toda cagada hoje Esse aqui é a Natália Natural do dia a dia, tá? Não vai achando vocês que eu sou aquela boniteza dos vídeos não Que eu não sou Só essa Natália Natural mesmo Mas enfim Até daqui a pouco E... Agora tá Comprei só uma blusinha Que depois eu mostro pra vocês Quando eu for colocar a roupa E eu não gravei mais porque eu esqueci Eu já tomei banho Lavei meu cabelo Eu lavei com esse seda, né Porque eu tô sem shampoo pro meu cabelo Aí eu usei Esse shampoo aqui pra matizar E usei Esse sabonete aqui corporal Agora eu vou hidratar meu cabelo Eu vou usar esse creme Da Gold Pra hidratar Aí eu vou usar Esse daqui pra matizar Que eu já mostrei em vídeo pra vocês É muito bom ele E vou usar O Desmaia Cabelo Porque Eu tô sem progressiva Eu não fiz progressiva ainda, né Só vou fazer dia 28 Aí então Pra dar, né Uma baixada no volume Porque meu cabelo é muito bom Gente, voltei toda a cagada Que eu tô com hidratação no cabelo É... Eu vou agora fazer uma limpeza de pele Vou usar esse produtinho aqui da Nivea E vou usar Essa máscara aqui De esfoliar, né E tirar cravos Mary Kay Tá bom? Aí mais tarde eu volto pra falar com vocês E vou tirar esse produto do cabelo Já amei meu cabelo Eu fiz a hidratação, né Aí eu chequei ele depois Nela abelha normal Passei aqueles produtinhos No rosto também Que eu mostrei pra vocês Já fiz a limpeza de pele E... Gente, tô com machucada aqui, ó Eu acho que eu machuquei brincando com a Mariana Eu não sei Enfim, voltando E agora eu vou mostrar pra vocês O que eu vou passar no meu corpo É... Eu vou passar esse creme Da Capricho Eu tenho o dia e noite, né Mas eu prefiro esse Que ele tem o cheiro mais gostoso E tem os brilhinhos E o outro não Aí eu já terminei o cabelo Já pranchei Eu mesmo fiz prancha E ele tá bastante clarinho Que eu fiz luzes Aí... Mas as luzes não ficou tão boas Do jeito que eu queria Né... Ficou umas luzes escuras Mas... Enfim Melhor do que nada E agora, gente Eu vou fazer o seguinte Eu tenho unha marcada 4 horas Aí... Até lá Eu vou... Vou arrumando minhas coisas Porque daqui Eu vou pra... Fazer minha unha Aí então eu vou esfoliar meu corpo agora Passar esse creme E aí quando eu estiver indo pra manicure Eu mostro mais pra vocês Tá bom? Gente Eu já tô indo Lá fazer minha unha Aí quando eu for fazendo as coisas Fazendo tudo que eu tenho pra fazer Aí eu vou falando com vocês Vai demorar um pouquinho Eu vou fazer a unha do pé E da mão Minha unha tá curta Eu vou colocar a unha de gel Mas enfim Até daqui a pouco Tchau Gente Eu acabei de chegar em casa Tô esperando O Uber Minha cara tá cheia de brilho Fiz minha unha, ó Ficou assim A do pé eu não vou gravar Porque meu pé é feio E ir pra casa do meu namorado Eu tô atrasada E vou ir E também tá na maior crise, né? É verdade Nossa, as havaianas Tá ficando muito caras E o graças a Deus Não tem problema Eu uso daquela tradicional mesmo Então tá com quem Eiii Vai prender meu cabelo Eu não sei prender cabelo Então já vou começar A me maquiar agora E minha cunhadinha Tá me ajudando Porque nossa Tô numa correria E é isso Daqui a pouco Eu mostro pra vocês Esse beijo Gente, estamos prontas É... Aqui mesmo A Sá E ela... Gente, pela primeira vez da vida Eu tô usando brinco de argol Tô acostumada a usar Ficou bonito? O quê? O brinco? Ficou Ai, que agonia Enfim, a maquiagem ficou assim Foi muito difícil Colocar essa calça nela, gente Gente Ela gosta da blusa reta, reta, reta Dentro da calça Só que aí tava dobrando Aí tava difícil A Sá vai gravar Como eu tô Peraí Mãe, que saco Boa pra nós Fala boa pra nós Fala boa pra nós Fala, mãe Fala Feliz Natal Não Não se grava desse jeito, amor Se grava assim Porque eu... Vai com você Não, não é só o dia Você vem lá o conteúdo Que você vai... É de Natal Tá bom, amor? Você começa a gravar você em casa, amor Para Tô me arrumando, amor Para Nossa, minha maquiagem Tô passando pra avisar que já é mais de meia noite Eu já... Eu não tô gravando direto pra vocês Porque eu tô na casa da família do meu namorado E eu morro de vergonha de gravar na frente deles E outra É... É muita moto aqui Tem muita moto Aí eu não tô nem conseguindo gravar direito Mas aí a gente ficou aqui só conversando E agora a gente vai comer E... Eu não consegui gravar os fogos também Mas enfim, gente Eu vou gravando mais pra vocês O tanto que der, tá bom? Desculpa não tá dando pra gravar muita coisa Mas até daqui a pouco Gente Faz um tempo que a gente veio embora Eu tô com muita cólica Muita cólica mesmo Não tava muito dando de dor Aí eu vim tomar o meu remédio Deu uma cochilada Eu vim embora Era uma... Uma e dezesseis E a gente tá aqui na casa da avó de Fernando Que é bem pertinho da hora A gente tá esperando a cólica passar um pouquinho Já tô até de pijama Eu tô esperando a cólica passar um pouquinho Se passar a gente volta Senão... Vou ficar por aqui mesmo Mas aí qualquer coisa Eu vou gravando pra vocês Eu não lembro desse motivo, tá? Mas se eu não gravar mais hoje É porque eu dormi E amanhã eu gravo Senão eu volto pra festa e gravo mais Então até daqui a pouco Bom dia, gente Acabei de acordar Agora deve ser umas nove e meia Por aí Gente, meu celular fica dando memória cheia E aí não dá pra me gravar os vídeos até o final Mas enfim Ai, tô cagada, amor Lindo E aí, pessoal Enfim, aí eu vou gravando pra vocês se der, tá bom? Não vou fazer nada demais Beijo Hello Gente, estamos deitados agora A gente almoçou Como que é? Deixa eu mostrar minha mão quebrada aqui Amor, tira o negócio do dedo da frente A gente pode se jegue Nossa, desculpa Eu não sei gravar Enfim, a gente Amor, esse ângulo é feio A gente almoçou E venho deitar Porque a gente somos dois mortos E a gente já pode se enterrar É? É, amor, por quê? Porque a gente é dois mortos Não aguenta nem ficar na festa Nem parece que a gente é adolescente Você vai postar isso? Vou Não é, não Não tem meu direito demais Dá, tchau Deitar daqui um pouquinho Descansar Aí Depois eu vou embora Porque eu sou uma morta, gente Eu não quero ficar em festa E eles estão desde ontem Nossa, eles não param Mas enfim A gente vai ficar deitado aqui E até mais tarde Eu acabei dormindo A tarde toda Acordei só agora E já tá na hora de ir embora Não quero que você apareça no meu canal Não quero que pessoas psicopatas Apareçam no meu canal Enfim, a gente já vai embora E é isso A gente vai fazer mais alguma coisa? É, vai lá pro visto Manda um oi pro meu canal Mas não tá gravado Tô sim Tô fazendo um oi Tô Uma vez o vlog do final de semana Sim Estamos indo embora Tá bom, gente? Manda tchau Tchau, canada, Natalia Tchau Aparecida aqui, fala Tchau, gente Gente, a gente já vai dormir Amanhã ou não Manda beijo Manda beijo Eu vou ficar gravando toda hora Porque eu não fiz nada demais Tanto que eu fiquei com um pouco de dor Que eu fiquei com cólica Fui dormir no Natal mesmo Que foi na segunda Eu dormi o dia inteiro, gente Dormi o dia inteiro Juro Eu não fiz nada demais no Natal E tipo, eu tava com muita vergonha Muita vergonha de gravar Sabe, na frente das pessoas Que também tinha pessoas que eu nem conhecia E tudo mais Mas Eu vou gravar também vlog do ano novo E eu espero que seja bem melhor que o do Natal Porque eu não consegui gravar muita coisa Porque também meu celular ficava dando memória cheia Então eu prometo que eu vou fazer de tudo Pra conseguir gravar direitinho pra vocês do ano novo E gente, meu celular não para de dar memória cheia Não tem nem o que apagar e ficar dando memória cheia, sabe? Tá um lixo pra gravar Um lixo mesmo Enfim, eu prometo que eu vou fazer de tudo Pro vlog do ano novo ser bem melhor que o do Natal Desculpa mais uma vez Mas enfim, gente Espero que vocês tenham gostado Se gostou, clique em gostei Se inscrevam no canal E apertem o sininho de notificações Um beijo e Feliz Natal!